Ah mãe, eu olhei pro lado errado, eu tava olhando pra cá Corta Vamos, começa Olá gente, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Xangani E dona da Xangani Tem muita gente que me conhece, não conhece a Xangani Tem gente que conhece a Xangani, não me conhece Enfim Bom, o canal da Xangani já existe há algum tempo Vocês podem enrolar e ver que tem vários vídeos Meu, da Cristina Mostrando várias amarrações Os produtos da Xangani Mas enfim, a gente resolveu dar uma guinada E cuidar um pouco mais desse canal Compartilhar meus vídeos e ampliar Falar de moda afro de modo geral Falar de beleza, autoestima Falar de cabelo Falar dos meus dreads, que é uma curiosidade geral Falar do cabelo infantil Graças a minha filha, a Yola Quem me segue nas redes sociais conhece ela Mostrar como que eu trabalho com moda afro Como que eu tenho um ateliê de moda afro É muita curiosidade mesmo Chamar muitas convidadas Eu tenho muitas mulheres que eu admiro Muita gente que eu admiro Que vem aqui no ateliê Clientes minhas, amigas minhas Pesquisadores que eu admiro Escritores que eu admiro E eu adoraria trazer Essas pra estar aqui junto comigo E compartilhar com vocês todas as ideias Aí a gente pensou, como fazer isso? E de forma que atinja mais pessoas De forma mais rápida É a partir do canal mesmo Foi aí que a gente pensou Criar o canal Criar o blog Pra que a gente compartilhe mais coisas com vocês E o legal é que a gente agora vai ter vídeos Vídeos com uma frequência maior Gente, a gente tá lotadas de ideias É muita coisa mesmo Sabe? E a gente espera que aqui seja um lugar de compartilhar Que vocês tragam o que vocês querem ver Eu trago a resposta pra vocês Que aqui seja um canal Que vocês falam Ah, Ana Paula Eu gostaria de ir com você Que a gente consiga trazer o máximo de meninas e meninos Aqui pra compartilhar suas ideias Essas experiências Enfim Bom, quem tá aqui em São Paulo E quem conhece a Xangani sabe Que o ateliê era fechadinho E aí num certo momento a gente abriu as portas O ateliê ficou maior E a gente abriu as portas E com essa abertura de portas A gente teve muitas experiências Muita troca É muita gente boa entrando aqui Muita gente me ensinando um monte de coisa Muita gente aprendendo pra caramba Então a gente pensou Então vamos organizar isso tudo Criar esse canal E pra isso a gente tem compromisso dos dois lados Do meu lado é criar conteúdo Aprender Pesquisar o máximo possível Compartilhar o que trouxerem pra mim Porque eu quero aprender junto com tudo isso Eu quero trocar ideia Escrever alguma coisa e vocês responder Ana Paula, eu tenho a solução aí pra essa questão que vocês estão trazendo E aí a gente a partir daí fazer essa troca toda Fazer todo esse movimento aí Ser mais um espaço pra que a gente troque Pra que a gente cresça junto Pra que a gente troque experiência Pra que a gente aprenda Pra que a gente ensine O compromisso desse lado é Vocês se inscreverem no canal Pra receber as novidades do canal É só clicar no botão Se inscreva E do lado de cá A gente postar vídeo Com o máximo de frequência Com o máximo de De verdade Com o máximo de dedicação Enfim Então eu espero vocês aqui Nas redes sociais Pra que a gente comece a fazer essa troca O mais rápido possível E já tem um monte de vídeo aí pra assistir Fiquem à vontade Compartilhem E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo